Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, estamos com vocês ao vivo, iniciando mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, com fé, com alegria, nesta manhã, isso mesmo, de quinta-feira, hoje dia 19 de novembro de 2020. Esperamos que você esteja bem e queremos estar aqui neste tempo, neste período de 30 minutos, compartilhando algo do coração de Deus com o teu coração, te abençoando, te fortalecendo na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Bom dia então, bom dia você que está em casa ainda, você que já está tomando o teu café da manhã, bom dia você que já está no trânsito, dirigindo para o teu trabalho, no ônibus, na parada, a pé mesmo, no trem, você que já está no trabalho, Deus te abençoe grandemente nesta manhã, que seja um dia de bênçãos e vitórias a todos, os nossos irmãos, queridos e nossas irmãs, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Temperatura na casa dos 16 graus, temos experimentado dias bem no estilo da primavera, friozinhos pela manhã e depois com aquecimento, temperatura agradável durante o dia. Que bênção gente, que bênção, um belo dia de sol, uma bela quinta-feira, que o Senhor Jesus nos abençoe nesta quinta, que seja uma quinta cheia de vitórias, que possamos ouvir a voz de Deus, crer nele, esperar nele, confiar e desfrutar do seu poder, da sua bondade, do seu cuidado com as nossas vidas, tá certo? Desde já eu quero convidar você a estar participando conosco, deixando tua mensagem, deixando teu bom dia, teu pedido de oração, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando por cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, vamos estar entregando esse dia a Deus, consagrando nossas vidas a Deus, nossa família e tudo mais e crendo nas bênçãos dele, que ele tem para nós em mais este dia, tá bom? Deus é bom, Deus é bom, queridos, nós temos que aprender a confiar nele e também aprender a sermos gratos, sermos gratos, louvarmos ao Senhor em todo o tempo, né? Começar o dia louvando a Deus faz toda a diferença, né queridos, tá certo? Então participe conosco, compartilhe, compartilhe a live com várias pessoas para que, através de você, você seja um instrumento do Senhor para abençoar mais vidas, tá bom? E também curta a nossa página no Facebook, muito importante, Igreja Evangélica Encontros de Fé Canoas, curta a nossa página no Facebook e também Encontros de Fé Canoas no YouTube e se inscreva no nosso canal, tá bom? Meu abraço desde já aos nossos patrocinadores do programa, que estão conosco todas as manhãs nos apoiando, do AutoCentro Oliveira, todas as noites, todas as manhãs conosco, estão nos apoiando, duas lojas, uma loja em Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e outra loja na cidade de Canoas, ali, na BR-116, né gente? Então um abraço pessoal do AutoCentro Oliveira, que neste mês de novembro estão com uma promoção, você faz uma revisão, e ganha de brinde, balanceamento e geometria no seu carro, que benção, que maravilha, também estamos com o apoio de T.L. Entulho, nossos irmãos da T.L. Entulho estão com a gente também, sempre aí nos apoiando, um abraço a eles, que Deus abençoe, na cidade de Canoas, e também um abraço ao pessoal do restaurante divino, divino restaurante, na cidade de Canoas, na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, com um bife livre aquilo, de segunda a sábado, na hora do almoço, bife livre, inclui sobremesa e suco natural, também tem tele-entrega, restaurante divino, é uma maravilha, né gente? Tá certo? Olha só, eu estava vendo agora os patrocinadores, e ontem no culto de Canoas, estavam todos eles lá, que legal, né? O pessoal da AutoCentro Oliveira estava lá, o pessoal da T.L. Entulho estava lá no culto, e o pessoal do restaurante divino estava na recepção, inclusive lá, quero mandar um abraço ao André, da AutoCentro Oliveira, mandar um abraço ao Alisson, da T.L. Entulho, e ao casal querido, Alexandre e Mara Ferronato, ali do restaurante divino, irmãos amados, né? Também, conosco, eu quero deixar, para cada um de vocês, a nossa conta bancária, para que eles, se quiserem fazer alguma doação, contribuição, sempre são muito bem-vindas, tá bom gente? agradecemos a todos aqueles, que têm somado com essa obra, de alguma maneira, tá bom? Quero deixar um abraço também, a todos aqueles, que estiveram no culto ontem, na cidade de Canoas, culto de Socorro e Milagres, lindo culto, aqueles que acompanharam ao live também, um abraço, ontem eu estive ministrando, na cidade de Esteio, e o pastor Joel Nunes, esteve pregando, o pastor Joel, que é um amigão, o pastor, que está há muitos anos, conosco no ministério, servindo, ele esteve ministrando em Canoas, muito obrigado pastor Joel, um abraço, e foi bênção ontem, o culto na cidade de Canoas, Deus tem feito coisas lindas, né? Gente, eu quero começar a ler as mensagens, mas antes, eu quero abrir o meu tema de hoje, nosso tema de hoje, para começarmos o dia, para termos um dia abençoado, para meditarmos, e ouvirmos a voz de Deus, é Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, eu quero falar sobre, pedindo sabedoria, pedindo sabedoria, né? Vamos, meditar um pouco, sobre a importância da sabedoria, como obtê-la, né? Por onde, ela chega, o que é a sabedoria, que vem de Deus, né? Importantíssimo. Meu bom dia, meu bom dia, a todos que estão conosco, todos que vão assistir a live, depois, no decorrer do dia também, bom dia, a nossa irmã, amiga, Regina Cavalheiro do Amaral, também Maria Jurema, Marinês Cruz Aguilheiro, bom dia, bom dia, Jair Carpes, a Regina, pede oração pela vida espiritual, financeira e sentimental, tá bom? meu amigo aí, Marco Aurélio, valeu, Marco Aurélio, Deus te abençoe, Cláudia Antunes, bom dia, todas as manhãs conosco, né? Cláudia, Fátima Sobeiro Godoy, bom dia, bom dia, Gladys Machado Tubino, querida Gladys, Sandra Mara, bom dia, bom dia, Luiz Helena, minha mãe, bom dia, Denise Cabral, que bom te ter por aqui, Denise, um abraço pra ti aí, bom dia, Delcio Ostrich, bom dia, Judith Kellerman, bom dia, Tauana Zeredo, Graça Simon, Rita Maroni, bom dia, bom dia, Eunice Rabelo, irmã Eunice, né? Um abraço pra você, irmã, que eu pude abraçar, né? Abraçar é a forma de falar, né? Pude conversar, cumprimentar ontem ali em Esteio, Deus te abençoe, bom dia, Alemão Oliveira, bom dia, Liane Rocha, oração pela família, bom dia, quem mais aqui, Douglas Eduardo, Sirlei Terezinha Estaque, Adélia Rita, bom dia, Regiane Xavier, bom dia, Áurea Carrion, Heloína Machado, bom dia, Lena Tereza, Jatui da Rocha, Clarice Lima, Kiefer, Tony Michael, Margarete Pires, Adriana Dias, pedindo oração pela mãezinha, que segue no hospital, ô, querida, vamos estar orando ainda mais, que Deus abençoe e cure a sua mãe, tá bom? Bom dia, pessoal, legal ter você conosco, continue participando, mandando sua mensagem, continue conosco nesta manhã, compartilhando também, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas também, curte nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas, Jéssica Risso, lá de Rua Santa Rita, bom dia, Jéssica, irmã Iní Pedroso, Deus abençoe, a Jéssica disse que o curso estava uma benção, estava mesmo, né, eu assisti depois pela live, Márcia Goulart, é, olha só que legal, é, agradecendo a Deus pela família, Encontros de Fé, ela é de cachoeirinha, é, que legal, benção, né irmã? Deus te abençoe, Márcia, um abração para você, nosso tema de hoje é, pedindo sabedoria, em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha este homem, que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos, o texto, começa dizendo, se algum porém de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus, e eu me pergunto, e pergunto a você, quem não precisa de sabedoria, né? A verdade é que nem todos, nem todos reconhecem, que precisam de sabedoria, esse é o ponto, nem todos reconhecem, que precisam de sabedoria, mas todos nós precisamos, todos nós precisamos de sabedoria, todos nós precisamos crescer em sabedoria, então, não há ninguém que já saiba tudo, não há ninguém que já tenha adquirido tudo, que conheça tudo, não há, então, quando o texto diz, se algum de vós necessita de sabedoria, é se algum de vós reconhece, que precisa de sabedoria, então a primeira coisa, nós temos que reconhecer, antes de mais nada, nós temos que reconhecer, que precisamos, que Deus nos dê sabedoria, a verdade é uma, queridos, num aspecto, assim, bem prático, é muito mais fácil e errado, que acertar, via de regra, em via de regra, reconheçamos, é muito mais fácil errar, do que acertar, num tiro ao alvo, por exemplo, quem já praticou tirar o alvo, com dardo, enfim, alguma outra forma, num tiro ao alvo, são poucas as pessoas, que acertam lá no centro, aquela bolinha menor, então, as probabilidades, de erro, são maiores, do que é de acerto, na vida, de modo geral, errar é mais fácil, que acertar, agora, é possível acertar mais, claro que é, é possível errar menos, claro que é, mas, para isso, nós precisamos, crescer, em sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria, que vem de Deus, a sabedoria humana, ela é mais, até conhecimento, e tem muita gente, que tem muito conhecimento, mas não sabe aplicar, esse conhecimento, de forma produtiva, de forma, eficiente, então, sabedoria, não é só ter conhecimento, mas sabedoria, é saber aplicar, o conhecimento, sabedoria, é saber, agir, falar, fazer, a coisa certa, no momento certo, ou mesmo, deixar de agir, deixar de fazer, deixar de falar, isso também é, sabedoria, me chama a atenção, quando diz aqui, peça a Deus, Deus é o detentor, de toda a sabedoria, quando você vai a provérbios, que fala, tanto sobre sabedoria, lá, inclusive, a sabedoria, chega a, a discursar, na primeira pessoa, em provérbios, você vai notar, é um detalhe, um dia eu estava lendo, e isso me chamou a atenção, lá diz, eu a sabedoria, habito com a prudência, está lá, por exemplo, esse texto que eu citei, em provérbios 8,12, eu a sabedoria, habito com a prudência, eu a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria discursa, na primeira pessoa, interessante isso, né, por que isso? Por que que em provérbios, a sabedoria discursa, na primeira pessoa, por que, é, a sabedoria, que é tão mencionada, em provérbios, é nada menos, do que a própria mente, de Deus, a sabedoria, lá em provérbios, é a mente, do Senhor, é a mente, do Senhor, então, receber sabedoria de Deus, significa, Deus compartilhar conosco, a sua mente, o que está nos seus pensamentos, Deus compartilhar os seus pensamentos, Deus compartilhar conosco, as suas ideias, Deus nos fazer entender, como ele entende, nos fazer, enxergar, como ele enxerga, então, existe uma sabedoria, disponível, para quem, primeiro, reconhece, que precisa, e segundo, busca, busca em Deus, pede a Deus, e busca conhecer em Deus, de Deus, essa sabedoria, peça a Deus, peça com fé, diz aqui, Deus não vai impedir, diz aqui, Deus dá liberalmente, me chama atenção também, quando, Davi, o rei Davi morre, e assume em seu lugar, seu filho Salomão, Salomão, ele foi conhecido, por seu, sua glória, suas riquezas, mas também, Salomão, foi reconhecido, pela sua, grandiosa sabedoria, e sabe, qual foi, um dos aspectos, que marcou, o tempo, que Salomão reinou, foi paz, sabe, que, nos anos, foram muitos, que Salomão reinou, não houve guerra em Israel, você sabia disso, você sabia que, no tempo, que Salomão reinou em Israel, não houve guerra em Israel, não houve guerra, o tempo, o tempo de, maior tranquilidade, que Israel viveu, em toda a sua história, foi no tempo, que Salomão era rei, é, o tempo, de maior paz, que o povo de Israel, desfrutou, foi o tempo, em que Salomão, era rei, exatamente, queridos, sabe, por quê? Porque não houve ninguém, mais sábio do que ele, e por meio da sabedoria, o reino de Salomão, se estabeleceu em paz, que coisa interessante, veja se não há uma mensagem, aí para nós, será que não há uma mensagem, aí para você, e para mim, esse dia? Será que, não está faltando, sabedoria para nós, para que possamos viver, uma vida de maior paz, maior paz na família, maior paz, no nosso ambiente de trabalho, maior paz, na igreja, com os irmãos, será que não nos está faltando, sabedoria, queridos? Agora tem um detalhe também, quando o Senhor, apareceu a Salomão, pedindo a ele, o que ele quisesse, ele não pediu, coisas materiais, ele não pediu, ele não pediu, derrota dos inimigos, ele pediu, sabedoria, Salomão disse, eu preciso de sabedoria, ele entendeu uma coisa, se ele fosse sábio, a prosperidade, a saúde, a paz, viriam, tem muitas coisas, que não adianta, queridos, elas vêm com a sabedoria, e se a sabedoria, não estiver atuante, não fizer parte, algumas coisas, não iremos desfrutar, então eu quero deixar, essa reflexão, para você, nesta manhã, esse tema de hoje, pedindo sabedoria, sabedoria, se porém, algum de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, dá liberalmente, nada, lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, peça, porém, com fé, em nada, duvidando, peça, porém, com fé, em nada, duvidando, no Salmo 119, 98, Salmo 119, 98, eu quero ler com vocês, diz assim, está abrindo aqui, Salmo 119, 98, é o maior Salmo da Bíblia, diz assim, o maior capítulo da Bíblia, aliás, os teus mandamentos, os teus mandamentos, a tua palavra, Senhor, me fazem, mais sábio, que os meus inimigos, porque aqueles, eu os tenho sempre comigo, ou seja, os teus mandamentos, eu os tenho, sempre, comigo, eles me fazem mais sábios, que os meus, adversários, então, aqui também, deixar claro, que, algo que soma, e soma muito, na sabedoria, é a palavra do Senhor, palavra do Senhor, Jesus disse, que a palavra é a verdade, a palavra dele, é a verdade, como nós precisamos, crescer nesses aspectos, eu deixo essa reflexão hoje, para que nós possamos, buscar sabedoria, e não sermos, sábios, aos nossos próprios olhos, em provérbios 3, 7, provérbios, capítulo 3, versículo 7, eu quero ler mais, este texto, provérbios 3, 7, diz assim, olha o que diz aqui, não sejas, sábio, aos teus próprios olhos, teme o Senhor, e aparta-te do mal, que legal, não sejas, sábio, aos teus próprios olhos, tem pessoas, que são sábias, na verdade, elas não são sábias, mas elas pensam, que são, ou seja, aos próprios olhos, elas, interpretam, que são sábias, mas não são, então, a sabedoria é provada pelos frutos, que é isso, então, os frutos demonstram, o equilíbrio, a sabedoria, a sensatez, eu li agora, provérbios, provérbios 8, 12, eu a sabedoria, habito com a prudência, interessante, porque, algumas coisas, estão, presentes na sabedoria, algumas coisas, elas, elas comprovam, que há sabedoria, uma delas é a prudência, e a outra, acabei de ler, o temor do Senhor, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, então, quer ter mais sabedoria, teme a Deus, busca a Deus, crê nele, conhece a palavra, pratica, aplica, deixe-se guiar pela palavra, deixe-se conduzir pela palavra, e também a prudência, então, como a gente vê hoje, pessoas falando, agindo, precipitadamente, e a sabedoria vai dizer, vai com calma, lembra da prudência, não seja afoito, não apressa, pensa antes de falar, medita, ouve Deus, ora, antes de agir, eu a sabedoria, habito com a prudência, habito com a prudência, então, que Deus, nos ajude a, em primeiro lugar, reconhecermos, que precisamos de sabedoria, em segundo lugar, nos, animando a buscar essa sabedoria, e crer que Deus tem para dar, Deus tem para dar, Deus gosta de dar, Deus gosta de dar sabedoria, então, se alguém precisa de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus, que vai dar, e não vai, exigir nada, vai dar, liberalmente, tá bom, vamos crescer em sabedoria, cada vez mais, meus queridos, irmãos e irmãs, você vai ver que muitos desafios, muitos desafios, serão solucionados, através, de atitudes, palavras, sábias, muitos problemas, vão se resolver, por meio da sabedoria, muitas vitórias, você vai, ter, quando você agir, de forma, sábia, quando você falar, de forma, sábia, tá certo, isso mesmo, isso mesmo, nós temos mais mensagens, são 7 horas e 21 minutos, mais mensagens, Inês Boscardinho, está com a gente, quem mais aqui, quem mais aqui, Carla Silva, bom dia Carla, bom dia, é, a Sandra Quintão, bom dia, Jonas e Vanessa, bom dia, o pessoal da Estela Carr, bom dia, é, Vera Regina Maciel, Maria Nazaré, Rose Voit, bom dia, Déia Casa Grande, quem mais aqui, que legal, o pessoal participando, Margarete Souza, Cláudia Antunes, Fátima Salveiro Godoy, ela coloca um texto aqui, legal, o pessoal vai, vai nos ajudando aqui, sugerindo textos, né, Provérbios 8, 11, Melhor a sabedoria do que joias, de tudo que se pode desejar, nada se compara a ela, né, que benção, Gisele Filipe, com a gente nesta manhã, Dana Porges, quem mais aqui com a gente, olha só, mais mensagens, Edir Barreto, Cláudio Titton, que benção, João Santos, que maravilha, as participações de todos vocês, nós queremos estar orando, queremos orar e abençoar a vida dos nossos irmãos, e vamos orar fazendo o que está sendo dito aqui em Tiago, né, vamos orar pedindo sabedoria, talvez é algo que nós não temos pedido tanto, quem sabe é algo que nós não pedimos tanto, pedimos por outras coisas, esquecemos de pedir sabedoria, esquecemos que muitas vitórias só serão possíveis quando nos tornarmos mais sábios, tá bom, queridos? Tá bom? Mais gente com a gente aqui, mais gente conosco, Carol Apolo, bom dia, Jucinara Rodrigues, bom dia, bom dia pessoal, que legal, vamos orar, vamos, entregar esse dia a Deus, vamos, é, consagrar a Ele as nossas vidas, vamos nesta manhã, colocar tudo nas mãos dEle e esperar nele. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo, nos acessando, aqueles que depois vão acompanhar também pelo YouTube, pedimos nesta manhã que o Senhor venha suprir, fortalecer, fortalecer, guardar, livrar, cuidar de cada um daqueles que nos acompanham em suas famílias. Põe-te a mão de graça, de amor, abençoa, cobre no dia de hoje, Senhor, com as Tuas asas, a vida de cada um, Pai. abençoa o trabalho de cada um, abençoa a saúde, aqueles que estão enfermos, nós pedimos saúde e cura nesta manhã, abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, abençoa as famílias, nesta manhã nós te pedimos, ministramos Tua paz, Tua graça sobre cada um. Mas também, Senhor, unidos, eu aqui com os nossos irmãos que estão nos assistindo, nós te pedimos, urgentemente, sabedoria. Pedimos a Ti, Senhor, mais do que qualquer outra necessidade, nós temos a necessidade de obtermos da Tua parte, Pai, sabedoria. Que o Senhor compartilhe um pouco conosco do Teu pensar, das Tuas ideias, da Tua mente, do Teu entendimento, e coloque os Teus pensamentos dentro dos nossos pensamentos. Dá-nos Tua sabedoria, Senhor, nós pedimos com fé, nós precisamos. Ela é mais valiosa do que ouro, do que joias. Não se pode comprar, mas o Senhor concede aos que Te pedem. Nos leva, Senhor, a enxergarmos de forma sábia, agirmos, falarmos de forma sábia. Nos leva, Senhor, a buscarmos cada vez mais sabedoria na Tua Palavra, na comunhão contigo, nos dá ainda mais temor e prudência, aspectos inseparáveis da sabedoria. Dá-nos cada vez mais temor e prudência, Senhor. Livre-nos de agirmos na precipitação, na afobação. Assim nós Te pedimos, Pai, abençoa cada um neste dia, nós Te agradecemos e Te louvamos. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus. Agora são 7h26, 7h26, chegando próximo ao final de mais uma live. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos abraços, pelo carinho de vocês conosco todas as manhãs, também aqui, deixando palavras carinhosas. Muito obrigado. Vamos crescer em sabedoria, queridos. É algo indispensável para termos uma vida de vitória. Guarde o que eu falei, hein? O tempo, o tempo que Salomão reinou, os anos que Salomão reinou, foram os anos de maior tranquilidade e paz, como nunca houve antes em Israel. Sabe por quê? Porque ele foi um homem sábio. Então, fica aí uma ótima reflexão, né? Algo para realmente pensarmos. Está certo, queridos? Hoje, quinta-feira, 15h, tem culto das irmãs, culto das mulheres na cidade de Canoas. Minha esposa Adriane vai estar ali com um grupo de mulheres. Uma palavra, um momento de louvor, também comunhão e oração. Amanhã, sexta-feira, nossos jovens, às 20h, na sede de Canoas, Rua Padre Enxeta 548. Sábado, culto nas congregações. Domingo, na sede, tem jejum. Próximo domingo, tem jejum, às 9h30 da manhã e 7h30 da noite, culto da família. Está certo? Meu abraço, então, meu abraço, meu abraço a quem deixou sua mensagem aqui por último. Olha só que legal. Mais gente aqui conosco, mais pessoas. Guilomar Bresciani, que bênção. Quem mais aqui? Douglas Eduardo, Juanita Titton, bom dia, gente. Amanda de Castro, que bom te ter aqui. Amanda, um abraço para você, Deus te abençoe. Liane Rocha, é isso aí, gente, é isso aí, é isso aí. pessoal, Sandra Souza, que maravilha, que bênção. Queridos, sejamos sábios e vamos viver um tempo de paz, tá bom? 7h28, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, compartilhe esse programa, esse vídeo, essa live, um abraço a quem vai assistir durante o dia também, vamos continuar recebendo e lendo as mensagens e orando por todos. e amanhã, às 7h, se Deus permitir, mais um amanhecer com esperança, vamos estar todos juntos, tá certo? Bom dia a todos, dia de vitória, dia de sabedoria, dia de bênçãos, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. paz.